Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Eu começo o meu programa de hoje falando sobre a lei Maria da Penha Muita gente ouviu falar da lei Maria da Penha, mas não conhecem a origem dessa lei, não é? Hoje nós vamos falar sobre isso e muito mais no nosso programa Bronca na Língua Que está iniciando a partir de agora A apresentação é de Carlos Novaes E hoje eu tenho a grata satisfação de trazer um pedacinho da entrevista que gravei no sábado Com o Silvio Luiz da empresa Lunox, não é? E muitos outros assuntos dentro do nosso programa Vou estar fazendo uma denúncia Uma denúncia por tabela aqui, né? Para não complicar, entendeu? Para explicar Hoje é 5 de julho de 2021 É uma segunda-feira A estação é inverno Mas o sol está muito brilhante O céu limpo, sem nenhuma nuvem no céu E a chuva se foi Lei Maria da Penha é Uma conquista Novos desafios CMMT e CUT Que criaram aí A lei Que apoiaram, não é? A lei Maria da Penha É... Eu quero Antes De falar sobre isso Chamar aí Os nossos Comerciais Tá bom? Pense num restaurante confortável para seu almoço Pensou? Pensou em que? Sério? Pensou o Cascatas Grill? Então pensou bem Lá o almoço é especial Ambiente, arejado Pratos e talheres Higienizados E a comida Hum, que sabor, hein? Cascatas Grill O restaurante Que os palotinenses Adotaram Rua 25 de dezembro Ao lado do correio Telefone 3649 1210 Ligando 9910 0863 Você contrata os serviços de Nando Construção Ou Nando Construtor Há mais de 10 anos Atuando na área de Construção Civil Nando Construtor Construindo com qualidade Peça o orçamento sem compromisso 9910 0863 Vamos lá então Quem foi Maria da Penha Fernandes? Maria da Penha Quase foi assassinada Por seu então Marido Os fatos aconteceram Em 1983 A primeira tentativa Foi com o uso de Arma Arma de fogo E a segunda E a segunda Por eletrocutação E afogamento Esses episódios Causaram Lesões Terríveis A saúde De Maria da Penha Apesar de Condenado Em dois julgamentos O autor do O autor da violência Não havia sido preso Devido Devido aos Sucessivos Recursos De Apelação Em 2001 Aos 18 anos De Prática de crime E a Comissão A comissão Interiorana De Direitos Humanos Responsabilizou O Estado Brasileiro Por Negligência E omissão Em relação A Violência Doméstica E Recomendou Várias Recomendou Várias Medidas Em relação Ao Caso Então está aí Um pouquinho Da história Da lei Maria da Penha Eu quero Antes de Mais nada Dizer aí Aos machões De cozinha Que Eles tomem Cuidado aí Porque A lei Que defende As nossas Mulheres Brasileiras É uma lei Severa Severa Mesmo É uma lei Que Chama a atenção Aí Dos direitos Humanos Para as nossas Mulheres Brasileiras Afinal de contas Eu considero Eu Particularmente Considero Uma mulher Como Uma máquina De vários De várias funções Talvez eu esteja Enganado Mas elas São as Senhoras Que Consegue Carregar Um ser humano Por nove meses Dentro Delas E Quando Vão dar A luz Sofrem Uma dor Pior Que um Câncer E aí Você Que se acha No direito De Machucar As suas Esposas Não é Você Que Diz Assim Mulher Foi feita Para ficar Na beira Da pia Ou na beira Do fogão Ou na beira Do tanque Está Redondamente Enganado Viu Eu quero Eu quero Até trazer Uma Informação Aqui Caso Caso Você Ainda não Percebeu Meu amigo As Mulheres Estão Na frente Hoje Em Quase Todas As Profissões No Brasil A Mulher Ela A Mulher Brasileira Que se Preza E Que não Quer ver A sua Casa Cair No bom Sentido Da palavra Ela Ela vai A luta Ela se Torna Independente Não é Até Porque Se você É um Marido Aí Ganha Ganha Muito Pouco Na sua Profissão A sua Mulher Vai Te ajudar A Aumentar E a Renda Eu Quero que o Gustavo Coloque Agora Para nós Então Um Trechinho Da entrevista Que gravei No sábado Com o Silvio Luiz Da empresa Lunox Multiconserto Falando Sobre Diversos Assuntos Inclusive O Opecan Erasto Gettner E outros Assuntos Vamos Ouvir Então Nós Iniciamos O trabalho Voluntário Ainda No hospital Erasto Gettner De Curitiba Há muitos É verdade Minha mãe Fazia tratamento Na sua oportunidade Lá E Nós Então Arrecadávamos Patria de higiene Levava Duas vezes por ano Pelo menos A gente o levava Para lá E isso Foi o que nos motivou Né Está sendo Ouvido Por O trabalho Voluntário Por O trabalho Especial Que É uma forma De a gente Estar retribuindo Né A Saúde Que a gente tem E as conquistas Que nós temos O dia a dia Só o fato De estar vivo Já é uma É uma data Né Então a gente Aproveita O nosso tempo Que seria Um tempo Vago Para poder fazer O bem E ajudar as pessoas O Silvio Eu Eu sou aquela Pessoa Assim que Nós medimos O possível Eu Não sei Como é que está O teu tempo aí Mas Nós vamos Fazer uma entrevista Um tanto Resumidinha Eu 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 sempre falo Assim Silvio Que Eu me lembro Eu me lembro Quando você Inclusive Começou Essa Essa campanha Para o Hospital Heráfito Getner E Na época Você Fez uma Participação De uma Entrevista No programa Do meu amigo Roberto Vilela Na Rádio Continental E Depois Na Na Rádio Cultura E Silvio Como está O Heráfito Getner Hoje Me parece Que eles Iam Construir Ou estavam Reformando Mexendo ali Para o Heráfito Como está Esse projeto Então Eu tenho acompanhado Um pouco Um pouco Distante Porque a gente Tem focado Mais a nossa Atenção Para o Oficial Inclusive Também Que tem um Pio Mas É um Empredimento Bastante Importante Até para o Estado do Paraná Porque Porque lá Serão Atendidas Já estão Sendo Atendidas As crianças E São Acometidas Do câncer Então Estou No Hospital Referência Também Além de Atender Os adultos Agora Atender Também As crianças Com Equipamentos De alta Tecnologia De ponta Hoje O que tem De melhor Em termos De equipamentos Para Para Assistência Para os pacientes E o mais Importante É um Hospital Público Hospital Que Ele É do Todo Que É O Qual A Importante É Para os Usuários De forma Geral É Que São Beneficiados E Não Só Em Curitiba Né Todo Praticamente Todo O Brasil Acaba Um Paciente O Outro Tempo É Ensinado Para Fazer Um Tratamento Lá Porque Tempo Motivo Da Tecnologia Que Hoje Lá Entrega Do Tratamento Eu Chamo Novamente Os Nossos Comerciais Você Sonha Em ter Um Belo Jardim Aí No Quintal De Sua Casa Ou No Quintal De Sua Empresa Ou Mesmo Na Sua Comunidade Religiosa Ou No Clube Pois É Eu Tenho A Dica Nelson Jardinagem Olha O Senhor Nelson Roque Do Nascimento Trabalha Nessa Área Desde O 1997 Nelson Jardinagem Entrega O Orçamento Projeto Sem Compromisso Peça Uma Visita Pelo Telefone 99801 7361 Eu Disse Nelson Jardinagem Meu Amigo Ligando 99514 8085 Você Encomenda Os Serviços De Alimentação Da Empresa Celso Assados E Massas Lasanha Maionese Farofa Feijoada E Carnes Assadas De Três Categorias Suíno Frango E Bovino Fale Com Celso Pedro Ou Grace 99514 4085 Eu Disse Celso Assados E Massas E Agora Eu Quero Trazer Uma Bronca Meu Deus Eu Na sexta Feira Após O meu Almoço Eu fui Ali no Mercado Santo Antônio Pagar Parte Da minha Conta E Chegando Lá Alguns Passarinhos Verdes Vieram Trazer Um Reclame Um Problema Muito Sério Antes De eu Falar Disso Aqui Deixa Eu Alertar Você Caso Você Teve Sintoma Da Covid 19 E Foi Colocado Em Uma Pulseirinha Meu Amigo Minha Amiga Se Você Tem Pulseirinha Não Sai De Casa Não Fica Em Casa Espera O Resultado Do Exame Para Depois Você Sair Sabe Por que Eu Estou Falando Isso Porque Na Sexta Feira Entraram Segundo Informações Duas Mulheres Com Pulseirinhas No Mercado Santo Antônio Fizeram A Compra Abandonaram A Compra E Foram Embora Gente Peraí Peraí Aonde Que Tem É Uma Válvula De escape Para Alguém Fazer Uma Besteira Dessa E Aí Depois Alguém Vai Dizer Assim O Carlão Tá Falando Besteira Não Não Tão Falando Besteira Não Essas Mulheres Não Tinha Que Ter Pulseira Coisa Nenhuma Tinha Que Ter Tornozeleira Eletrônica Tá Bom Tá Na Na Minha Opinião Não Como Nesse Programa Eu Posso Dar Opinião Não É São Pra Lá De Meu Deus Do Certo Não Quero Aqui Falar Palavrão Mas Pra Lá De Desocupadas Vamos Dizer Assim Indaiatuba Indaiatuba Interior De São Paulo É Tem Uma Seguradora De Veículos Do Meu Amigo Brasiliano É O Nome Do Cidadão E Nesse Mês Será Também Nosso Patrocinador O Brasiliano Além De Vender Seguro De Veículos Por Um Preço Bem Em Conta Ele Também Vende Colchão Magnético É Daqui Mais Uns Dias Ele Vai Estar Me Enviando Todo Esse Material Para Nós Estarmos Anunciando Aqui Dentro Do Do Nosso Programa Atenção Aí Atenção Aí Você Que Tem Ouvido Aí Eu Trazer As Informações De Butlau Calçados Em Pendurama No Estado De São Paulo Porém Eu Tenho Falado O Número Do Telefone Totalmente Errado Então Vai Ser Desfeito Comercial Que Já Está Aí Com A Trilha Para Nós Fazermos Uma Correção Nós Fazermos Uma Correção Aí E Nós Vamos Ver Aí É O Que Pode Ser Feito Nesse Sentido Não É Então Eu Quero Pedir Paciência Aos Meus Amigos Gustavo Ao Meu Amigo Cristiano Carvalho Porque A Gente De Forma Se Excedeu Não É Se Excedeu Acabou Falando O Número De Telefone Errado E Nos Veio A Cobrança Nos Veio A Cobrança Quer Anunciar Então Anuncie Certinho Aí Tá Bom Vou Falar Agora Não Vai Dar Tempo De Falar Muita Coisa Vou Falar Agora Da Do Hábito De Se Alimentar Com Saladas Verduras Frutas E Legumes É Você Que Talvez Não Gosta Aí De Comer Saladas Você Talvez Anda Dizendo Eu Não Sou Coelho Para Comer Verde Pois Olha Meu Amigo Minha Amiga Você Que Não Tem O Hábito De Comer Saladas Verduras Frutas Legumes É Comece A Adquirir Esse Hábito Estou Falando Isto Porque Para Falar Disso Eu Precisei Ontem Comer Uma Salada Muito Especial Na Lanchonete Lolanches Ali Na Primeiro De Janeiro Comi Um X Salada Que Tinha Mais Salada Do Que Carne E Foi Bom Porque Foi A Base Do Que Eu Precisava Falar Hoje Para Você Talvez Você Me Diga Que A Verdura Está Cara A Fruta Está Cara O Legume Está Caro E Aí Eu Preciso Concordar Com E Fazer O Que Tem Muitos Lugares Aí Sítios Chácaras Fazendas Que Você Pode Estar Comprando Verduras Baratinhas Tem Hortas Comunitárias Em Palutina Tem Com Certeza Tem Então Vai Numa Horta Comunitária Compra Alface Almeirão Couve Chicória Agrião E Outros Entendeu Porque Nós Nós O Nosso Corpo Ele Precisa De Nutrientes Ele Precisa De Nutrientes Então Você Tem O Hábito De Consumir Saladas Tá Bom Eu vou Falando Eu vou Falando Que É Amanhã Amanhã Eu vou Trazer Uma Informação Dentro Do Nosso Programa Uma Informação Que Hoje Não vai Dar Tempo Pra Falar Mas Amanhã Eu Prometo Trazer Essa Informação Vem Aí Aniversário Do Município De Palatina E Amanhã Eu Vou Estar Falando Disto Pra Você Tchau Ao Visitar São José Dos Pinhais Conheça A loja Tony Gravatas Ali Você Encontra Gravatas Camisas Ternos Suspensórios Prendedores Prendedores Abotoadores E Tudo Que Um Homem Precisa Para Andar Elegante Tony Gravatas Rua Maringá Número 115 Ou Ligue-nos 041 99090082 Eu disse Tony Gravatas Se Alguém Pensa Que Ovos É Comida Só De Lagarto Está Enganado Ovos É Alimento É Saudável É Vitamina Se Você Deseja Comprar Ovos Baratos Eu Indico A Residência Do Senhor Nelson No Bairro São Mateus Você Pode Estar Comprando Ovos A 14 E A 15 Reais Nelson Jardinagem É O Que Vende Ovos Pra Você